Olá, aqui é a Tainá Ruba, sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. E eu tô aqui hoje pra te falar de algo muito, muito importante. A gente tá aqui no Almoço Dia das Mães, mas eu quis trazer essa dica pra você. Muitas pessoas me perguntam qual seria o melhor, o melhor segmento, a melhor área pra empreender. E eu quero te dizer que isso vai estar no seu coração. O que é que toca o seu coração? Qual é o produto que faz diferença na sua vida? E acima de tudo isso, qual é o motivo que faz você empreender? Porque nós temos muitas dificuldades pra empreender, nós temos que passar por desafios. E o seu motivo é ele que vai fazer com que você realmente seja forte. Ele que vai fazer com que você ultrapasse essas barreiras. Ele que vai fazer com que você realmente sobreviva, com que você realmente se supere no momento que tiver tudo difícil. Qual é o seu motivo pra empreender? Conta pra mim aqui nos comentários. É realmente dar uma vida melhor pros seus filhos? É fazer a diferença na sua família? É ser independente, ter horários flexíveis? Qual é o seu motivo pra empreender? Isso realmente pode dizer muita coisa. E quando algo não sai bem, lembre-se do seu motivo. Nada acontece até que você realmente faça, entre em ação. E o sucesso ele vem pra aqueles que não desistem. Você pode no momento se sentir cansada, parar, descansar, refletir, respirar fundo e retomar. Mas não desista. Siga em frente dentro do seu motivo, aquele que tá aqui no seu coração. Que eu tenho certeza que você vai seguir em frente e vai ter muito sucesso. Um grande beijo e até amanhã. E o seu motivo pra quem tá aqui no seu coração.